Moradores de um bairro aqui de São Paulo estão reclamando e com razão do trânsito de carretas nesse local, que é proibido. Tá faltando fiscalização. Alô, autoridades de São Paulo. Tá na hora de acabar com a farra aqui, hein? Põe no ar. A placa de trânsito proíbe a circulação de caminhões entre 8 da noite e 6 horas da manhã de segunda a sábado. E durante o domingo a restrição vale para o dia todo. Mas vídeos de circuitos de segurança mandados por moradores mostram os caminhões circulando em horários proibidos. Meia-noite e meia, 4h17 da manhã, às 5h24 e outro logo na sequência, às 5h29. Tá insuportável. São dezenas de caminhões pesados passando todos os dias. A gente não consegue realmente dormir. As crianças acordam, a gente acorda com criança chorando, barulho de caminhão. As reclamações são de moradores de um bairro de Cotia, na Grande São Paulo. O bairro Gramado não é condomínio fechado, mas quem mora aqui diz que pela própria lei de zoneamento da cidade, é uma área residencial. A proibição de caminhão aqui deveria ser um fato, porque é uma área estritamente residencial. Os caminhões e carretas transportam carga para a empresa Ecoforte Ambiental, que transforma madeira em biomassa. A indústria fica no território da cidade vizinha, em Budazartes, bem no limite com o município de Cotia. E o transporte é feito por ruas que cortam o bairro residencial. A Lídia explica que mora aqui há três anos e reclama que o fluxo de caminhões aumentou muito nos últimos meses. Ela diz que o pavimento está sendo danificado, além dos fios de telefonia e internet. Às vezes as madeiras estão muito acima do caminhão, vão derrubando os fios. Então, vira e mexe, a gente está sem energia, sem internet, sem celular, sem televisão, porque ele vai derrubando tudo. Seu Cláudio mora na rua que dá acesso à empresa. Além do barulho, ele afirma que a trepidação causada pelos veículos tem danificado a estrutura da casa. Começou a aparecer rachaduras. Algumas eu já consertei, mas tem mais lá dentro. E, além do barulho infernal que isso faz à noite, parece assim um batistaca passando, né? Chega a tremer. O Ribamar veio para o bairro há dois anos. Ele diz que existia uma placa que proibia a circulação de caminhões com peso total acima de 10 toneladas. Em um acordo junto ao Departamento de Trânsito do município, a restrição de peso foi substituída pelo limite de horários. Mas as regras são desrespeitadas. Afirma que os caminhões poderiam usar outras ruas que não as das casas. A distância percorrida pelo Rodonel por aqui é basicamente a mesma. A gente entende que sim, ele esteja ou fazendo fruto de não pagar o pedágio ou alguma fiscalização. Sendo que lá tem um piso mais apropriado para isso e é uma área exatamente para passagem de caminhões. E por isso, no passado, era proibida a passagem desse tipo de veículo. De acordo com os moradores, numa tentativa de solução mais recente, foi acordada, junto com o Departamento Municipal de Trânsito de Cotia, a instalação de um radar exatamente neste ponto aqui, onde o pavimento já foi mexido. Trata-se, segundo os moradores, de um equipamento inteligente que fotografa as placas dos veículos, podendo então aplicar multas se a restrição de horários for desrespeitada. Nós procuramos o dono da empresa. Ele nos recebeu e mostrou documentos de irregularidade do negócio. Inclusive uma licença para funcionamento entre 10 da noite e 6 horas da manhã. Nivaldo admitiu que os caminhões circulam em horários da noite e madrugada, mas questionou a restrição imposta pela placa. Rapaz, ele precisava saber se essa placa existe na lei, se fizeram um favor de colocá-la ali. Agora eles que vão colocar uma lombada eletrônica. Eu vou trabalhar como? Como que eu vou trabalhar? Se for pra mim seguir esse horário que eles querem, eu vou mandar uns 8 embora. Pelo menos deve tirar um turno da empresa. Ele nega que usa as ruas do bairro para desviar de pedágio ou fiscalização. Olha aí quanto eu pago de pedágio. Eu estou evadindo o pedágio, nego? Meus caminhões passam na Ianguera, na Bandeirantes, na Castelo Branco e na Rodovia do Açúcar, na Castelinho. Todas essas rodovias têm balança. Você acha que se eu tivesse com excesso de peso, tomando de 9 a 11 multa por dia, qual é a empresa que aguenta? O empresário apontou porque outras duas ruas que dão acesso à rodovia são inviáveis para o transporte. Vamos dizer que a carreta fizesse essa curva aqui. Não faz, não tem como. Está vendo aí? Ela é voltando. A carreta não vira aqui. Ela teria que subir aqui? Isso. O problema é aqui. Aqui. Por quê? Porque essa rampa aqui, a carreta não sobe quando chegar aqui o caminhão tomba, devido ao desnível da rua. Nós tentamos contato com a Secretaria Municipal de Trânsito de Cotia, mas até o fechamento da reportagem, não tivemos retorno. Olha, nós já pedimos para a Prefeitura, se é proibido o fim da farra, nós vamos voltar a fiscalizar. Vamos fiscalizar a fiscalização para ver se ela está sendo feita.